Love, Beat, Net Agora você encontrou a melhor conexão Tudo que você precisa Love, Beat, Net, a melhor opção O melhor pra te oferecer Love, Beat, Net, venha a pé Sempre o melhor pra você Venha logo conhecer Se você quiser, vem conferir Love, Beat, Net Eu também vou Vou logo assinar Eu também vou Vou me conectar Eu também vou Love, Beat, Net já me conquistou Love, Beat, Net Eu também vou Vou logo assinar Eu também vou Vou me conectar Eu também vou Love, Beat, Net já me conquistou Love, Beat, Net já me conquistou Eu também vou